Novo Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Estou nesta localização aqui, correto? Bem aqui, neste localzinho aqui, maroto, para vocês poderem se situar. Nós estamos aqui, aqui é um monte de Chile, aqui os dois teleféricos. Desceu um pouquinho, um pouquinho não, desceu bastante neste local aqui, onde parece um círculo com três pontas doidas. Você vai se situar por esta ponta aqui e aí você vai conseguir pegar o pé. O que você vai fazer? Vai mergulhar aqui, correto? E agora é hora de dar uma bela numa caçada aqui, porque ele está aqui por baixo aqui. Os peyotes aquáticos, na minha opinião, são os piores de pegar, tá? Eles são muito chatos de pegar, você tem que ficar atento ao fôlego, toda a situação. E aqui está ele, o peyote aqui. Então você chega bem perto, segura para a direita, certo? E pega o peyote e aí você vai entrar naquela brisa toda e vamos ver o que a gente vai se transformar. A transformação é aleatória, tá galera? Muitas das vezes você já pode ter se transformado pelo mesmo animal ao qual vamos transformar agora, porém, as localizações são as corretas. Aqui eu me transformei num peixe, numa sardinha, sei lá que diacho que é isso aqui, num peixitos aqui, ó. Então vamos dar aquele belo rolê, certo? Com o nosso peixe aqui. E aí você pode, né mano? Como eu sempre digo, está muito bonito a movimentação, está muito perfeito. O GTA, ele, tipo, mano, ficou muito foda. E com esses peiotes aqui, finalizando todos eles, você vai abrir uma conquista, vai abrir um proféu aí no seu Playstation 4, uma conquista no seu Xbox 360 e é muito louco, tá ligado? Muito foda, de verdade. E a movimentação dos animais está muito da hora. Os animais são animais terrestres, são animais aquáticos e também temos aves aí pra vocês poderem. São os três, é... os três tipos de animais a quais o jogo disponibilizou aí, certo? Mano, os aquáticos, os aéreos, falando assim, dizendo, e os terrestres. Então é basicamente isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você gostou mais ainda, favorite o vídeo, não era inscrito do canal, gostou do que viu. Simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição. Não esquece de adicioná-las pra que você não possa perder nenhum conteúdo. Também as pages de GTA, a qual faço parte. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aí nos vídeos. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui apenas pra que vocês possam, simplesmente, a vida de vocês fiquem bem mais fácil pra que vocês consigam pegar os pilotos sem poderes, sem precisar se matar, certo? Então vai ficar muito mais fácil pra vocês esse guia aí dos pilotos. Então é isso, The Diablo. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bonas gostosas e gordas. E eu fui!